Olá, eu sou a gente, eu sou a Jaqueline, eu sou o técnico matemática para cá da coordenação de plataformas, mas eu queria testar com a educação para cá. Hoje, eu estou aqui, porque eu tenho uma transição, mas eu estou aqui na plataforma, não sabe? Você sabe que provas e informações podem ser feitas na plataforma, vamos ver quais são as notícias, não vai ser diferente, no telefone escolhe as questões diferentes para cada um, a correção é automática, vamos ver passo a passo a passo na plataforma do Google. Logado na plataforma, selecione a turma em seu painel do professor. Em Recomendações, escolha a aula e recomende. Selecione um conjunto de perguntas diferente para cada estudante, assim cada um terá os exercícios em posições diferentes na hora da avaliação. E você, professor, pode definir a data e a hora final, para que conhecida com a duração de sua aula. Depois, basta consultar o painel de notas para saber as pontuações de cada estudante. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.